Hora de conversar com Mônica Bergamo. Nosso assunto de hoje é o julgamento de uma das maiores chacinas do país, uma das maiores da história do Ceará, que é a chacina de Curió. Nosso ouvinte deve se lembrar dessa história, um julgamento que ocorre sob muita tensão, né Mônica? Bom dia pra você. É isso mesmo, Megali, bom dia, bom dia a todos. A Anistia Internacional, Megali, encaminhou cinco ofícios a diferentes órgãos do Estado do Ceará, inclusive do governo federal, para alertar sobre essa tensão aí que você falou, para alertar sobre a segurança dos sobreviventes e dos familiares das vítimas da chacina de Curió. Esse julgamento vai começar no dia 20, né, no Ceará, e já há relatos de ameaças e intimidações, segundo a Anistia Internacional. A chacina de Curió, quer dizer, muita gente se lembra, quem não se lembra dos detalhes, ela ocorreu em 2005, né, 11 pessoas foram assassinadas por policiais militares São acusados policiais militares de assassinarem 11 pessoas na região da Grande Messejana, em Fortaleza, né, e de ferir outras sete pessoas. Então, esse julgamento vai ocorrer no fórum Clóvis Bevilacqua, na capital do Estado, e quatro policiais vão inicialmente ser julgados. São 34 agentes que são acusados no total e quatro vão agora ser julgados, né, vão ser ouvidas 20 testemunhas, Megali. A Anistia Internacional está dizendo que agora que o julgamento está próximo, familiares das vítimas sentem medo, sentem insegurança e que há relatos de ameaças e intimidações às famílias e às organizações que cobram justiça pelo caso. Quer dizer, você imagina um julgamento de policiais militares, né, PM é uma força armada, né, e as pessoas que vão testemunhar justamente contra esses policiais começarem a ser intimidadas ou começarem a sofrer algum tipo de ameaça. Quer dizer, realmente apavorante, né, e a Anistia Internacional pede às autoridades do Ceará e do governo Lula que estabeleçam protocolos para cuidar dessas pessoas, né. Esses ofícios foram enviados para a Defensoria Pública, para o Ministério Público do Ceará, para o Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula, né, para o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e para o próprio governador do Ceará, Eumano Freitas. O governador, inclusive, recebeu essas famílias pela primeira vez, né, um governador recebe essas famílias depois de tantos anos e ele recebeu algum tempo, em abril, para garantir segurança, para garantir que elas poderão livremente fazer, dar o seu testemunho, né. Então, portanto, mais um caso de chacina, ô Megali. Eu estava buscando aqui um levantamento, o último levantamento disponível da Fundação Percial Abramo, diz que o Brasil, só entre 2016 e 2018, só durante dois anos, reportou 242 chacinas no Brasil, 1.175 vítimas e dessas cerca de 50 envolviam policiais militares, justamente os policiais militares que são pagos, né, para zelar pela segurança das pessoas, aí acusados de participarem de chacinas. Então, algo muito grave e essa chacina é uma das várias chacinas horrorosas que ocorreram no Brasil e que agora vão ser julgadas. Tem a chacina de Guararema, tem chacina do Morro do Falé, no Rio de Janeiro, são várias as chacinas, né, ô Megali, todas com repercussão internacional. Chacina de Osasco, que ocorreu em 2015, chacina do Pavilhão 9, de 2015, chacina da Baixada Fluminense, a lista é muito grande, infelizmente. E aí é muito importante quando são julgados as gentes que participaram desses atos. São julgamentos que podem, de alguma forma, dependendo do resultado, dar um norte, né, e colocar algum temor e algum limite nessa atuação, Megali. É, é um julgamento que seria, de cuja natureza seria tensa em qualquer parte do mundo, mas especialmente num país como o Brasil, onde a gente sabe que há contaminação por grupos criminosos nas polícias estaduais e esse tipo de depoimento costuma gerar um efeito rebote violento. Então, a anistia internacional e órgãos internacionais têm toda a razão de estar olhando para cá. num país que é campeão de chacinas, a Mônica listou algumas delas. A cada vez que isso acontece, aparece a turma do CPF cancelado, né, comemorando o que aconteceu, partindo da premissa, um, de que se é vítima de chacina é bandido, o que não é verdade, e dois, de que algum país no mundo já conseguiu acabar com a criminalidade na base da truculência, o que também não é verdade, né, e o que vai sendo cancelado mesmo é o nome do Brasil lá fora, cada vez mais associado a esse tipo de prática violenta, não é uma coisa boa para o país. Mônica, um beijo para você e até amanhã. Até amanhã.